Canaltech na International CES 2015. Acompanhe nossa cobertura direto de Las Vegas. As impressoras 3D já estão no mercado há um bom tempo, e aqui na CES várias empresas estão demonstrando as várias possibilidades que esses novos dispositivos estão trazendo para o dia a dia. Hoje já é possível imprimir de um tudo, de roupas a alimentos, passando por artigos de decoração e até instrumentos musicais. A Hershey's, marca super conhecida de chocolates, fechou uma parceria com essa fabricante e disponibilizou essa impressora de chocolates. Essa outra imprime açúcar, e tem essa outra que imprime pizza e biscoito. Não, ela não faz a massa, mas define formatos e desenhos. Depois é só colocar no forno e comer. Tá servido? Este ano as empresas apostam não só na diversidade de produtos, mas também na popularização desses equipamentos. Essa impressora 3D já está à venda no mercado por US$ 349. O foco são escolas de design e alunos que estão aprendendo a modelar. Assim eles podem imprimir seus projetos e aprimorar seus conhecimentos sem se preocupar com o bolso. O problema do setor parece ser agora o tempo gasto para impressão. Peças pequenas, de 3 cm de altura, chegam a demorar até 4 horas para ficarem prontas. Talvez essa seja a próxima questão a ser tratada nas impressoras que serão desenvolvidas ao longo de 2015. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do Youtube, e também assista aos outros vídeos da nossa cobertura da CES 2015. E aí . E aí . . . . . . Obrigado.